Música 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 Falar, a sua boca não dá nem Vontade de beijar Ainda bem, né mano Você é um cabaço, mina que você Beija, tem um brinquedinho lá embaixo Você sabe, né, que eu farsa Nem sua mãe te ama, minguinho Fama as dois, escorregador de banana Eu sou retardado e você é um cabaço Você tá ligado que seus dentes É um estralhaço, mano, olha como Eu não consigo na visão, o seu dente Rima, você não Meu dente rima, você não se liga Na continuação eu vou chegando Gastando e nem preciso de refrão Vazilão, aí então agora Já prepara, meu dente é torto Combinando com a sua cara Mano, se liga que eu sigo fazendo Minha trilha, seu dente é torto Igualzinho as suas linhas, sério, mano No que eu vou te falar, você não sabe Poetizar Mano, rima no beat, você tá Desmerecendo, não quero desmerecer você Mas eu te explico, tô desenvolvendo Aí meu parça, agora tá tudo bom Falar das minhas rimas, até meu freestyle É melhor que o seu som Cê tá ligado, mano, que eu vou te falar Não sigo o beat, tá Ainda tá na hora de te apanhar Cê tá ligado, mano, no que eu vou dizer Cê tá ligado que hoje eu vou te bater Tê, tê, tê Batalha do galo, moleque Vamos pra votação, aí, tio Quem acha que o Xangai foi o mais criativo desse segundo áudio e faz barulho? Quem acha que o Iquinho foi o mais criativo desse segundo áudio e faz barulho? Xangai, 2x0 Xangai, 2x0 Xangai, 2x0 Xangai, 3x0 Xangai, 3x0 Xangai, 3x0 Xangai, 3x0